O plenário da Câmara dos Deputados aprovou com 379 votos o texto base da nova Previdência. Vamos então conversar com o repórter Glauco de Queiroz que nos conta agora quais são os próximos passos. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Pois é, como você disse, o texto foi aprovado com 379 votos favoráveis e 131 contra. E o texto é o mesmo que passou pela Comissão Especial e que prevê uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres e tempo mínimo de contribuição de 20 anos para homens e 15 para mulheres e 25 anos para ambos no setor público. Faltam ainda votar 15 destaques, o que deve acontecer ainda hoje. Ontem foi apreciado e rejeitado apenas um destaque, o que queria excluir professores das novas regras. Esses destaques aí serão o tema de uma reunião prevista agora de manhã entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes partidários. O objetivo é tirar dúvidas sobre esses destaques. Entre eles, os mais polêmicos são os que aumentam a aposentadoria para trabalhadores, trabalhadoras da iniciativa privada e o que suaviza as regras para policiais. O próximo passo será a votação em segundo turno, o que deve acontecer até este sábado. E ontem à noite, logo após a aprovação do texto base da reforma, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou com exclusividade à TV Brasil e ele se disse surpreso com a quantidade de votos favoráveis para essa matéria. Vamos conferir. Foi muito além do que a gente esperava. Nós trabalhávamos com o número nas nossas planilhas entre 355, 356 até 360, por aí. O número de 379 demonstra uma coisa, que todo esse debate, esse longo tempo, fez com que muitos parlamentares, inclusive do bloco dito de oposição, votassem a favor do Brasil, porque a reforma é a favor do Brasil. É garantir a aposentadoria, garantir pensão, acabar com o desequilíbrio fiscal do Brasil, poder dar previsibilidade para o investidor interno e externo. E se Deus quiser, como o presidente Bolsonaro quer, agora no segundo semestre, a gente gerar muitos empregos para a população brasileira. Olha, e o governo deve participar da negociação desses destaques. E a preocupação é não alterar o texto da reforma com o que já foi acordado. Vamos ouvir. Todos os destaques da oposição são no sentido de alterar e de impactar fiscalmente o texto. Nós estamos aqui tentando conversar com os líderes que têm compromisso com a pausa, para que nós possamos manter íntegro o que foi aprovado aqui no Parlamento, acrescido o que foi negociado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.